Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo da série O que eu aprendi no Vale do Silício. E hoje a gente vai conversar sobre como as ideias são criadas e geradas no Vale. Vamos lá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Vale do Silício foi a forma como as pessoas começam a desenvolver os projetos. Aqui no Brasil, de uma forma bastante recorrente, a gente vê as pessoas tendo uma ideia e aí desenvolvendo um produto, um projeto relativamente longo e depois lançando essa ideia no mercado. Lá, a origem das ideias, ela dá um passo anterior a isso, que é perguntar qual é o problema que eu quero resolver com este projeto, com este serviço ou com este produto? E por que isso é importante e isso faz a diferença? Porque quando a gente tem uma ideia, a gente acaba se apaixonando por ela. E mesmo quando a gente já percebe que ela não é viável ou que o mercado não tem tanto apetite assim para consumi-la, a gente tem muita dificuldade de desapegar dessa ideia. Não é raro a gente ouvir as pessoas nas empresas falando Aquele projeto é o meu filho. E aí eu te pergunto, quem é que mata um filho? Quem é que mata uma ideia que é considerada como um filho? Então, quando o seu objetivo é de fato atender uma demanda ou resolver um problema, você vai buscar a melhor solução e não aquela original que você está apegado para resolver porque foi uma ideia sua. Vou dar um exemplo. Lá no Vale, a gente conversou com a Carolina, que é uma empreendedora da One Skin. Ela disse de uma forma muito clara que ela nunca teve dúvidas do que ela queria entregar para o mercado, de que tipo de problema ela queria resolver. Ela reproduz em laboratório pele humana. Então, vocês imaginam a quantidade de tentativas que ela fez para que este produto, de fato, pudesse ser viabilizado. Mas ela nunca desistiu de atender essa demanda de mercado. Então, o que ela disse para a gente é Eu não tinha dúvidas de que eu ia conseguir entregar o meu objetivo. Se não era de uma forma que eu havia começado, seria de outra ou de uma outra forma. E isso muda a nossa percepção, a nossa visão sobre o momento de desistir de uma ideia também. Porque isso é muito importante. Às vezes a gente percebe que o projeto não vai ter a rentabilidade que a gente espera, não vai trazer o resultado de negócios que é necessário para que ele seja viável. E mesmo assim, alguns líderes e alguns executivos levam o projeto até o fim. Então, se a gente voltar naquela ideia inicial, que é responder a pergunta Qual é o problema que eu quero resolver? Vai ficar muito mais fácil tomar uma decisão difícil, que eventualmente é interromper um projeto, mas aí sim buscar a melhor alternativa que atenda o que o negócio e principalmente o mercado precisa. Gostou do vídeo? Então aproveite e inscreva-se em nosso canal. Até o próximo!